Eu adoro este lugar E não vou sair daqui Aqui será a minha base De tudo que irei construir De tudo que irei construir São Paulo é poema Mesmo com poluição É o preço do progresso É a cidade do meu coração É a cidade do meu coração É a cidade do meu coração Eu adoro este lugar E não vou sair daqui Aqui será a minha base De tudo que irei construir De tudo que irei construir São Paulo é poema Mesmo com poluição É o preço do progresso É a cidade do meu coração É a cidade do meu coração Eu adoro este lugar E não vou sair daqui Eu adoro este lugar É a cidade do meu coração É a cidade do meu coração